Projeto Reina é um ministério de restauração, como você já deve ter percebido, para vir mostrar e ensinar como realmente era o pensamento messiânico e o trabalho congregacional dos nossos irmãos do primeiro século, mediante o legado verdadeiro de Exua. Por que eu digo isso? Porque isso que hoje nós chamamos de igreja não é o que acontecia no primeiro século. Isso que hoje nós chamamos de igreja é outra coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com a Kerrila, a congregação original. Sendo assim, Projeto Reina pesquisou a fundo como é que funcionava a congregação original dos nossos irmãos do primeiro século. E nesse estudo e pesquisa, para trazer a realidade, a fim de restaurar corretamente o que foi perdido, foram analisados vários textos diferentes, dentre os que eram utilizados e acreditados no primeiro século. Mas o mais importante de todos esses é um que eu já até citei em outra explanação anterior, o chamado Sha'ar Emet, Aish de Milta, uma espécie de carta normativa escrita em aramaico por um certo líder congregacional chamado Yosef, de uma congregação de Jerusalém na Pérsia. Esse Sha'ar Emet repete muito uma expressão, o trono de Iacubi, como sendo referencial da crença correta. Trono de Iacubi, Iacubi é a forma aramaica de se falar Iacov, que é o nome que hoje chamam de Jacó. Trocando em miúdo, trono de Iacubi seria o trono de Jacó. Essa expressão aparece muitas vezes dentro do Sha'ar Emet. Vamos ver o que significa essa expressão, trono de Iacubi. Logo no início, o Sha'ar Emet diz assim, o sacerdote do mal, não pode fazer mal a você se você obedecer as palavras do mestre da retidão, o justo escolhido por Deus para se sentar no trono de Iacubi. Esse Iacubi, Iacove, podemos até chamar Jacó. Iacubi foi chamado aqui de o justo escolhido por Deus para se sentar no trono de Iacubi. Esse Iacubi, Iacobi, se refere a quem? É o Iacobi, filho de Isaac? Não. Esse Iacubi, Iacobi, se refere a ninguém menos do que Tiago, o chamado irmão do Senhor. O filho de Miriam, mãe de criação de Iacubi. Aquele mesmo que escreveu a chamada epístola de Tiago. Agora, por que Jacó está relacionado com Tiago? Se é que ainda tem alguém que não saiba disso, o nome Tiago é uma mutação do nome Iacove. Os falantes de latim pronunciavam Iacove como Iago. E os primeiros católicos, assim que o catolicismo nasceu, começaram a chamar todo mundo de santo, santo isso, santo aquilo. Começaram a chamar Iacove de santo Iago. A repetição da pronúncia, santo Iago, santiago, virou Tiago. Resumindo, uma salada danada para criar esse nome Tiago. Pois esse Iacubi, Jacó, Tiago, é o mesmo Tiago de Atos 15, 13. O irmão do Senhor, filho de Miriam, se tornou o primeiro líder congregacional do caminho messiânico. Da primeira congregação messiânica que teve em Jerusalém. O líder dessa congregação era o Iacubi, Iacove, Jacó, que virou Tiago. E justamente por isso, humanamente falando, o nosso Jacó, Tiago, foi contado como a coluna principal do legado de Yeshua. É coluna por ter sido o primeiro líder congregacional do caminho do Salvador e por ter sido membro da família terrena dele. Inclusive, o Sha'ar Emet também registrou que aqueles que eram da família de Yosef, filhos de Miriam, tinham primazia na hora de ler os escritos na congregação. Então, a expressão trono de Jacó se refere a isso. Olhar para o trono de Jacó é se referenciar na primeira congregação messiânica que teve em Jerusalém, a qual o Iacubi, Jacó, Tiago, como se transformou o nome, era o primeiro líder, a primeira coluna messiânica em Jerusalém, no primeiro século. Sendo também o autor da epístola, que agora é chamada epístola de Tiago. Sendo que o nome dele não era Tiago, era Iacove, Iacube. O que isso tudo nos mostra? Que a liderança congregacional tem muito valor, ela tem o seu valor no caminho de Deus, porque o verdadeiro líder é aquele que foi estabelecido como dirigente do culto coletivo. A tarefa não é simples como parece, porque um líder de verdade, ele precisa de fato ser líder, saber administrar a comunidade quando reunida, sem se exaltar acima dos demais irmãos. Porque a congregação no primeiro século não considerava o líder como maior ou acima dos outros. Todos se consideravam iguais, igualmente irmãos. E os seguidores de cristianismo, hoje em dia, os que querem abandonar a religiosidade e serem restaurados para o que Yeshua realmente ensinou, esses também precisam olhar para o trono de Iacube, o trono de Iacove. Ou seja, precisam olhar para o referencial que ele deixou como o primeiro líder messiânico de Jerusalém.